Música Bom, e sexta-feira é dia de Sexta é o Bicho e o quadro dessa semana está especial. Nós vamos falar sobre a ação que está rolando nas redes sociais em prol do grupo Protetoras de Três Lagoas. Você, com toda certeza, já deve ter visto o anúncio do tal do Arroz Carreteiro Beneficiente, né? Eu tenho certeza disso. Eu já recebi e já vou até adquirir o meu. Sobre esse assunto é que eu recebo aqui em casa a voluntária Vandressa Borges. Boa tarde, Vandressa. Seja bem-vinda. Você é de casa. A casa é sua, você sabe. Obrigada, Tati, pela oportunidade de vir aqui falar dessa ação social tão importante para a gente e para os animais, claro. Protetoras é sempre pauta o ano inteiro aqui, né? Mas essa ação especial Carreteiro Beneficiente tem o objetivo de arrecadar o máximo de dinheiro possível para tentar quitar uma dívida de 15 mil reais. A que se deve toda essa dívida, Vandressa? Tati, a associação trabalha com o auxílio às pessoas que resgatam, porque nós não temos o abrigo, né? Como é sabido da população. Então, se uma pessoa da população resgata um animal, nós auxiliamos no tratamento, no atendimento veterinário e nos custos daquele animal indo à intervenção cirúrgica. Então, no decorrer dos meses, a gente vai fazendo esses atendimentos e vai fazendo isso tudo fiado, porque nós não temos dinheiro em caixa para ir pagando esses veterinários à vista. Então, o que a gente faz? A gente acaba adquirindo essas dívidas em nome da associação e agora nós estamos com os atendimentos bloqueados por falta de pagamento, né? Então, a gente precisa quitar um pouco para a gente voltar a pagar os veterinários e voltar a atender a população. Então, de uma forma geral, o grosso aí das dívidas vem de veterinários e custos de medicamentos com os pés. Exatamente. A gente tem contas penduradas em farmácias, em clínicas veterinárias e principalmente nas casas de rações, que é onde tem tanto venda de medicamento quanto de ração. E aí, a ideia do carreteiro é, já que a gente não consegue dar um lar para esses animais que a gente está resgatando, a gente precisa pagar conta na contrapartida. Vamos arrumar uma forma da comunidade gastar com a gente? Então, a ideia foi o seguinte, a gente não tem conseguido fazer os eventos por conta da pandemia, né? E algumas voluntárias da associação, também por conta de problemas de saúde, não conseguem mais colaborar com esses eventos coletivos. Então, a gente pensou, vamos fazer um carreteiro delivery, né? A gente faz esse carreteiro, vende a renda, a gente paga parte, porque a gente vai vender 200 marmitas, que vai dar somente 4 mil reais, não paga nem 25% da dívida que a gente tem. Então, a gente conta com a ajuda da população para estar adquirindo esse carreteiro, para que a gente possa pagar um pouquinho para cada credor da associação. É muito difícil, a causa está aí, ela é urgente e a gente faz o que está dentro do nosso alcance. E para que a gente possa desbloquear os atendimentos, a gente precisa pagar um pouco esse pessoal que também depende disso para sobreviver, que são os veterinários, as clínicas, as casas de ração, enfim, o que a gente está devendo. Você entrou no assunto do valor do ingresso, 20 reais, serão 200 marmitas. Isso. E aí, como é que eu posso adquirir, então? Tati, nós estamos fazendo uma divulgação através de um folder online que está nas redes sociais da associação e está aí sendo amplamente divulgado dentro do WhatsApp pessoal. Tem o Pix lá, que a pessoa pode mandar o Pix, mandar o comprovante e fizemos também duas ações em uma. Tem muita gente, Tati, que acaba não indo buscar esse arroz. Então, a gente pergunta, você vai retirar ou você não vai? Porque se a pessoa falar que não vai retirar, nós vamos destinar as famílias carentes da periferia de Três Lagoas. Nós vamos pegar essas marmitas que as pessoas não querem pegar, nós vamos destiná-las às pessoas que necessitam. Então, são duas ações em uma. O dinheiro é revertido para a associação e aquele que não vai buscar o arroz, a gente vai destinar quem necessita também. Que bacana. Então, eu tenho a opção de contribuir financeiramente e não faço questão do prato. E o rebote é ajudar famílias carentes. E eu posso também contribuir, Vandressa, de repente com um quilo de arroz, um saco de arroz, um quilo de carne. Eu posso colaborar também. Perfeito. Foi muito bom você ter colocado isso. Nós fizemos uma programação para poder estar arrecadando verba e doações em alimentos para poder estar realizando. A gente tem tudo. Só não temos toda a carne ainda, porque a carne é o que está mais caro, né? Então, quem quiser ajudar na carne, pode também estar entrando em contato comigo. Lá no folder do carreteiro tem o meu contato, que eu sou tesoureira da associação. Então, as pessoas mandam o Pix e eu já estou agendando quem vai retirar e quem não vai. Porque aí eu vou mandar o voucher para a pessoa retirar depois lá pessoalmente. E quem não for, eu já estou destinando em uma planilha para aqueles que vão para a doação. Legal. E onde que vai ser a retirada? A retirada vai ser lá na Data Imóvel, que é uma grande parceira da gente. Então, todos os eventos que a gente faz, a gente faz lá, porque é um local centralizado. Então, nós vamos fazer o carreteiro lá na cozinha deles. E eles disponibilizaram o local para a gente estar fazendo a entrega no dia também. No dia 23 de outubro, das 11h às 13h, nós vamos estar lá entregando para a população que comprou. E eu já agradeço desde já. Ah, nós também. E o bacana do Daterra é que eles têm um pátio de estacionamento que nem precisa criar muito tumulto na própria rua. Isso, para facilitar bastante, Tati. E eu quero aproveitar para dizer o quanto a RCN, o grupo A Casa É Sua, é uma empresa que se solidariza com a causa e sempre está à disposição para nos ajudar nessa causa. Quero agradecer a todos os envolvidos aqui que são adeptos e defensores da causa. Nós somos. Nossa gratidão eterna, viu? Imagina. Andressa, uma última pergunta. Quantos animais o grupo tem hoje disponíveis, aptos para serem resgatados, doados? Eu quero ir lá, eu quero cuidar desse animal, eu quero adotá-lo. Tati, hoje aptos, aptos para adoção, porque eles passam por um período muito grande de tratamento. Então, aptos 100%, nós temos em torno de seis animais. O resto, por que a dívida é tão grande? A gente tem animal que está um ano em tratamento e não está apto ainda para ir para o lar. Então, eles dispõem de fórmulas mensais, de ração, de vacinação, de atendimento veterinário, de medicação constante. Então, a gente tem muito mais animais em tratamento do que animais aptos para adoção. E eu não posso pegar ele nessa fase de tratamento e adotá-lo? Então, o nosso compromisso é entregar o animal 100% para que ele permaneça na casa já saudável, para não dar menos trabalho possível para o tutor, né? E para evitar também, outra vez, o abandono. Exatamente. Então, a gente tem todo um critério de adoção, se a pessoa conhece a leishmaniose, porque a maioria dos animais que estão conosco, eles possuem a doença. Então, a pessoa tem que estar ciente que ela está adquirindo um animal que vai ter um tratamento contínuo após a adoção. Então, nós temos todo um cuidado, desde o momento que resgata, porque não é só resgatar. Então, muita gente da população critica bastante, fala, ah, as protetoras não me ajudam, não veio buscar o animal aqui, porque nós não temos para onde levar. Mas se você, da população, resgata um animal, tem disponibilidade de levar no veterinário, nós auxiliamos financeiramente com o tratamento daquele animal até ele estar apto para adoção. Maravilha, Vandressa, eu queria te agradecer, muitíssimo obrigada, boa sorte, reforçando dia 23 de outubro, das 11h às 13h, é o momento do delivery. Vocês têm aí um mês para comprar esse voucher. Sim. Não deixa para a última hora. Não deixa para a última hora, vamos ajudar a causa animal, que é urgente em Três Lagos. Vamos ajudar. Vandressa, obrigada, viu? Você sempre bem-vinda aqui em casa, foi um prazer te receber. Gratidão é toda minha, é a família RCM. Obrigada. A casa é sua, vai para o intervalo rapidinho, na volta, Sessão Pipoca. Pega seu balde de pipoca para acompanhar o Sessão Pipoca aqui na minha companhia. É rapidinho, fica por aí. A casa é sua, vai para o intervalo rapidinho, na volta, Sessão Pipoca aqui na minha companhia.